Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com mais um vídeo pra vocês que é os favoritos de março Eu escolhi quatro coisas pra mostrar pra vocês aleatórios que eu usei A primeira coisa é um pincel de maquiagem que eu comprei na Boticário Eu não tirei o plastiquinho ainda mas é um pincel dual fiber pra base Eu muito macio o pincel Ele aplica bem a base não deixa craquelar e eu recomendo esse pincel pra quem não tem ainda e gostaria de ter um pincel pra base porque a maioria quando começa a aprender a maquiar aplica a base com o dedo e esse é um pincel muito bom e em conta O segundo produto que eu gostei muito foi esse batom aqui da Avon ele é da marca Renew ele não é bem um batom ele é um condicionador labial e pra aquela eu gostei muito porque eu gosto de usar batom mate e ele resseca muito os lábios se você passa esse batom antes bem pouquinho em cima por primeiro e depois aplica o batom mate ele não deixa ressecar deixa sequinho mas não craquela os lábios eu gostei muito a marca Renew ele é uma marca muito boa o terceiro produto que eu escolhi que eu usei muito no mês de março é um sapato eu falei até pra vocês numa tag desse esse mocassinho aqui esse aqui é o solado tratorado ele é mais grosso e é todo atarrachadinho assim pra trazer conforto eu tenho três cores dele pra vocês verem como eu gostei eu comprei no site da Dafit da Dafit eu calço 35 é da marca de cristal e eu recomendo muito pra vocês é muito confortável e a numeração ela é certa pra o número que você está acostumado a usar não é aquela que você compra em 35 e vem em 33 ou em 36 e a última produto do mês de março que eu usei muito é um livro eu comprei os três livros da série ainda que é a série os Bridgestone eu li os três e eu recomendo muito pra vocês se querem dar muita risada é um romance histórico é diferente de todos que vocês puderem ter lido já algum dia então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram curtam, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito pra acompanhar todos os vídeos que vem por aí então até o próximo vídeo e tchau tchau tchau